Bom dia pessoal, eu sou Silvana Caldeira, consultora da Tapoer. Quero fazer agora com vocês o Abrindo Caixas da semana 41, tá bom gente? Eu faço parte do hashtag Amigas Tapoer, beijo meninas pra vocês. Que Deus abençoe cada semaninha aí dessa vitrine 11, gente. Essa é a primeira semana da vitrine 11. E eu fiz esse pedido no nome do meu digníssimo esposo, Nereu Filho, porque eu queria pegar duas vezes o PDA antecipado, gente. Então essa semana eu peguei no nome dele e nessa semana agora que é a 42 que fecha amanhã o site pra mim, eu peguei no meu nome, tô pegando novamente o PDA porque é lindíssimo. Gente, eu faço parte do grupo na Estrela de Israel, sou líder nesse grupo. Se você quiser fazer parte do Tapoer, fale comigo, eu sou aqui de Santa Catarina Penha, tá bom? Meu dedo eu vou deixar aqui na descrição, né, com meu contato, aqui na descrição do vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe também um comentário pra mim, tá bom? Que eu responderei assim que possível, tá bom gente? Gente, fiquem com Deus. E aqui vai, gente, agora eu abrindo caixas. Vamos começar então pela Nutrimetics. Eu pedi na Nutrimetics, eu pedi o Rollol, tava lá quatro, né? Então eu pedi quatro Rollol Paris. Paris, tá? Nutrimetics é australiano. Pra quem não sabe, são todos produtos importados. Eu pedi uma amostrinha do Classic. Classic. Eu peguei duas sombras. Da Nutrimetics. Duas sombras. Não sei dizer o nome pra vocês. E peguei que eu não tenho, gente. Não sei se eu vou vender ou se eu vou ficar pra mim. Ó, que lindo. Vem aqui dentro. Buenos Aires. É isso? Buenos Aires, gente. Olha, Buenos Aires. É um perfume. Não vou abrir, vou deixar aqui. Porque eu não sei se eu vou vender ou se eu vou ficar. Certo? Então isso foi Nutrimetics. E chegou o Nutrimetics também junto com o Kitty. Veio três desse daqui, ó, Rio. No kit pronto que tinha no site de pedidos, tá? Vou mostrar mais à frente. Vamos lá. Apareceu no site de pedidos, gente. Eu não quero abrir porque eu quero deixar embaladinho. O bico pra mamadeira. Eu peguei dois bicos, então, pra mamadeira da Tapoer. Certo? Apareceu no site de pedidos essa lindeza aqui. Essa aqui vai virar um kit, gente. Agora, nessa segunda semana, é a vez da farinha. Terceira semana, não sei dizer o que que é. Olha que linda! Eu amei, gente. Aqui ela não diz a quantidade. É só no saquinho, né? Vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Nossa, pegou pressão. Tô fraca, gente. Vamos lá, vê se é que marca. Um quilo de açúcar, gente. É pra um quilo de açúcar essa peça aqui. Linda! Maravilhosa! Então, não vou vender, tá, gente? Não vou vender essa lindeza aqui. Eu vou fazer o kit completo. Pra depois, então, eu vender o kit, né? Quem quiser se interessar pelo kit, Suvana, eu vou querer esse kit. Então, já fala comigo que eu começo a pegar todas as peças a toda segunda, né? E vou separar um kit só, gente. Eu tô fazendo, tá? Farinha eu peguei mais porque eu tive bastante venda. Mais venda. Vamos lá, o que mais que foi do site de pedidos? Site de pedidos apareceu, né, gente? Pra nós. Foi... Opa! Quase que roubou tudo. Foi kit pronto. Eu não vou conseguir pegar tudo, eu acho. Vou sim. Kit pronto. A caixa café da bistrô. A caixa chá da bistrô. A caixa café solúvel. Tigela maravilhosa. O rio. Perfume rio. E duas Eco Tupper azul e rosa. Tá, ó. Eu tive... Nesse pedido aqui, gente, eu vou dizer pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês que eu pedi mais de um, tá, ó. Duas Eco Tupper 500ml. Biquinho flip top. Ó. Biquinho flip top. Vem com a cordinha, todas elas. Eu tive pedido de um kit. Eu tive pedido de dois kits. E tive pedido de três kits, tá? Então é três kits completo. Aqui tá as peças do segundo kit. Aqui tá as peças do terceiro kit. Vou botar pra lá. E aqui tá, né, ó. Os três perfumesinho, né, ó. Da Rio que veio no kit. Um cada kit. Olha só. A tigela maravilhosa. Olha que linda, gente. Ó, pessoal. Por que que a tapoeira faz peças assim pequenininha? Porque às vezes a gente tem pouquinhos do dudo pra botar dentro. Então aqui, ó. Quando chegar dessa marquinha que tá aqui, ó. Passa com uma menorzinha pra poder ter mais durabilidade, tá, ó. Veio essa tigela maravilhosa. Veio este café solúvel. Um kit completo eu vendi pra Eclaí. A Eclaí veio buscar, ó. Café solúvel. A caixa chá. Tão inspirada, né, gente? A caixa chá, né? Olha aí que linda, gente. Caixa 1.1, tamanho da do sal. E a tampinha da corda do sal, gente. Pra quem não sabe. E a caixa café, que é 1.7. Ó, linda com essa tampa azul. Marca Tapoeira, gente. Ó, aqui em cima. Linda, maravilhosa. Então esses foram os três kits que apareceu no site de pedidos. Certo? E agora foi site de pedidos. Na vitrine, gente, eu pedi apenas essa peça aqui. Tigela visual. Um litro e meio. Olha que linda, gente. Olha que linda. Marca Tapoeira, né, ó. Ali em cima. Opa, não quer focar, gente. Ó, ali, ó. Tapoeira. Ela marca Tapoeira. Maravilhosa. Um bom tamanho pra guardar tudo, gente. Amei. Pra quem alcançasse o pedido de 600 e pouco, né, ó. Pegava esse escorredor, gente. Maravilhoso. Lavo arroz. Escorro macarrão. Lavo verdura. Lavo fruta. Gente, maravilhoso na cozinha. Maravilhoso mesmo. Amo de paixão, gente. O escorredor da Tapoeira. Então, está pronta a entrega. Tanto aquela rosinha, aquela tigela visual. Como o escorredor. Chegou alguém aí, amor. Meu marido vai lá atender. E quem alcançasse. Cadê? Tá atrás. 315 reais. Conquistaria. Gente, o jeitoso da Tapoeira. Amor, vim aqui. Quero apresentar o meu consultor Tapoeira. Então, eu conquistei essa peça. Eu não, né, gente? Edo. Oi. Bom dia. Deus abençoe a todos. Minha esposa é uma benção, né? Ela ama Tapoeira. E eu também gosto muito. Ah, tá bom. Deus abençoe a todos. Amém. É o meu consultor, gente. Quando eu preciso, eu boto o nome dele na lista, né? Daí eu fiz pedido no nome dele essa semana. Só que ele não tem tempo, gente. Enquanto eu tô aqui, ó. Ele tá lá cozinhando pra nós. E quem alcançasse 629 reais. Se não me foge a memória. Nessa primeira semana da vitrine. Conquistaria esse porta-sabon. Ou porta-cereal, né, gente? É igual o porta-cereal. O porta-cereal tem a tampa rosa. Mas a tapoeira sendo sua, você usa no que você quiser. E esse... Esqueci o nome disso aqui agora. Dispenser, né? Da cozinha, né, gente? Na pia, né, ó. Olha só. Cozinha organizada. Tapoeira, gente. Olha só que linda essa peça. Olha só que decoração, gente. Ai, eu tô apaixonada. Apaixonada, apaixonada por essa peça, gente. Mas eu já tenho o meu. Mas que linda, gente. Eu amei. Tá disponível, tá, gente? Tanto esse daqui, como o jeitoso. Como o escorredor e como a tigela visual. Vamos lá, gente. Chegou vitrine pra mim. Da vitrine 12, né, gente? Chegou. Tá aqui. Quem quiser, aproveita, Silvânia. Eu quero ver. Vem correndo. Pede que eu levo também. Chegou a VP, gente. A VP número 12. Pra mim ficar por dentro. Poder tudo e não perder nada. E agora... Quero mostrar pra vocês essas lindezas. Ai, gente. Tacinha cristal, gente. Ai, veja se posso com isso. Ai, veja se posso com isso, gente. Olha só. Vou mostrar uma detalhadamente pra vocês. Olha só que coisa mais linda. Gente, não repara a unha porque eu não fiz. Só amanhã que vai ser feita. Olha só, gente. Linda! Apaixonada. Essas tacinhas, gente, eu não tenho pra venda. Eu vou ficar com elas pra mim. Tanto dessa semana, como da semana que vem. Tá? Então, vem quatro tacinhas. Vem duas de... Ai, ai, ai. Não diz aqui. Diz. 350 ml. Bem pequenininha, gente. Vem duas de 350 ml. Ó. É linda, tá? É um tamanhinho, ó. Uma alturinha boa, gente. Não é baixinha, não. Perfeita. Linda. Maravilhosa, gente. Então, vem duas de 350 ml. Vem duas de um litro. Confirmando. Meu Deus, tá difícil. Um litro. Produto Stapower, né, gente? Tudo maravilhoso. Policarbonato. Vai ao freezer, vai ao micro-ondas, sem a tampa. A tampa tem que ter aquela aberturazinha ali, né? Pra poder ir ao micro-ondas. Essa não tem. Então, quer levar no micro-ondas, leva só o policarbonato. Tampa não. Senão, você vai danificar a sua peça. Gente, ai, tô apaixonada, gente. Ai, Jesus, essa daqui é de 3 litros e meio, gente. Posse com isso. Sua mesa de Natal, gente. Olha que coisa mais linda. Vou botar uma maionese, um arroz, um macarrão. Meu Deus, tô apaixonada, gente. Tanto por essa, como por essa, como por todas, tá? Essa daqui é de... Ai, gente, 6 litros. 6 litros de pura belezura, gente. Olha aqui que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente. Opa, opa, opa. Será que eu vou conseguir? Vou ter que apoiar, gente. Você tá novos da conta. Ai, gente, mas que coisa mais linda. Ó, eu tenho assim pra venda, tá, gente? Ai, show de bola, gente. Policarbonato. A mesma matéria-prima usada na janela do avião, pra quem não sabe. Quem puder mudar suas peças pra policarbonato, só cuida lavar colada amarelo da esponja, da buchinha, né, gente? Pra não ter... Pra não arranhar, né, gente? Porque se arranhar fica um pouquinho feio, mas, gente, politarbonato é politarbonato. Sem comentários. Eu amo. Gente, esse foi o Abrindo Caixa da semana 41. Espero que você tenha gostado, tá bom? Ó, barulhinho, desenhando arroz, meu marido. Gente, minha benção. Espero que vocês tenham gostado desse Abrindo Caixa. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, pra você receber todas as notificações, pra você, né, tá vendo aí cada abertura de caixa, cada novidade que eu posto da Tapoé. Deixa um comentário aí pra mim, gente. Meninas, lembrem do hashtag Amigas Tapoé. Se você, né, procurar hashtag Amigas Tapoé, você vai ver todas as amigas que postam vídeo no canal. São tudo meninas de youtuber, tá, meninas? Tá, pessoal? Meninos também, né? Porque todas as pessoas vejam esse vídeo. Ó. Super beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem, que tem mais vídeo na área. Tchau, tchau, gente.